Olha só, o adiamento do maior concurso da história do país em número de inscritos, o concurso público nacional unificado, o Enem dos Concursos, pegou muitas pessoas de surpresa. A decisão do governo federal de suspender o processo foi tomada em razão das fortes chuvas no Rio Grande do Sul, que alagaram em cidades, destruíram moradias e causaram mortes nos últimos dias. Enquanto alguns concordam com a medida, outros lamentam. Nas redes sociais, boa parte questiona o que vai acontecer agora. Outras perguntas são sobre a nova data, se existe a possibilidade de o CNU ser cancelado e se dá para pedir o reembolso da taxa de inscrição. Sobre esse assunto, eu converso agora com o advogado e conselheiro federal Carlos Júnior. Seja bem-vindo, bom dia, bem-vindo ao nosso programa, que é prestação de serviço também. E esse é um assunto que nas redes sociais foi bastante comentado ao longo do final de semana. Essa suspensão veio na sexta, a prova estava marcada para o domingo. Muita gente se preparando para esse concurso e ficaram vários questionamentos, o primeiro deles. Esse concurso pode ser cancelado? Se for cancelado, eu vou ter o meu reembolso? São vários questionamentos, não é isso? Bom, Tracy, eu quero desejar primeiramente um bom dia a todos vocês, a todos os telespectadores que agora nos assistem, dessa manhã de segunda-feira maravilhosa, cheia de paz, cheia de amor. Bom, primeiro, deixar bem claro que o concurso unificado, CNU, é uma forma, isonomicamente, de propiciar ao cidadão que ele possa adentrar no serviço público. Nós temos um serviço público que, obrigatoriamente, constitucionalmente, tem que ter um concurso público. E para que aquelas pessoas que vêm a concorrer, não concorram somente a um cargo, ela pode, evidentemente, concorrer a vários cargos e a sua pontuação, você pode optar a ocupar outras modalidades. E isso atende ao princípio constitucional, o princípio da isonomia, da pluralidade, da igualdade de participação, da igualdade de oportunidades que está descrito na Carta Magna, que é a lei maior do Brasil, nossa Constituição Federal. E, evidentemente, diante de uma situação tão esdrúxula, triste, uma situação que é por causa natural, que é a força maior que foi essa tragédia no Rio Grande do Sul, evidentemente que o governo federal deve atender essas necessidades que vêm espontaneamente. E, discricionariamente, se tiver interesse público, evidentemente, deve ser suspensa, sim, essas provas, como foi suspensa. E eu não acredito em cancelamento. Isso é uma decisão de ato governamental, discricionário, mas eu não acredito, Tracy, nesse cancelamento, porque aí você vai em desencontro com o princípio constitucional, com a criação do próprio concurso unificado, com a igualdade de participação de todos, com o preparo daquelas pessoas que já vêm há muito tempo sonhando com o concurso público. Então, eu não acredito exatamente no cancelamento. A suspensão, ele é algo necessário, porque vem motivado por algo espontâneo e o poder discricionário do Estado deve atender ao interesse público, até porque a própria segurança do certame. Outra preocupação dos candidatos, dos concurseiros, é com relação à nova data. A gente sabe que 2024 é o ano dos concursos. Tem provas para esse mês, para o mês de junho, fala-se aí numa possibilidade de uma nova data para agosto, que seria o mês mais, mas com relação às datas livres, com relação ao concurso, seria o mês mais indicado. E aí, essa nova data, ela não pode chocar com outros concursos, tem que ter esse cuidado. Bom, do ponto de vista legal, não existe, nesse momento, algo que possa obrigar que seja marcado logo esse concurso, porque nós estamos diante de uma situação espontânea, natural. É um caso fortuito, nós não podemos obrigar isso, do ponto de vista legal. Agora, eu como cidadão, espero que o governo, por ato discricionário, possa tomar as providências para que seja feito esse concurso o mais rápido possível. As pessoas clamam por isso e o próprio serviço público precisa de pessoas qualificadas para poder trabalhar e prestar um serviço de qualidade para atender a população. Então, do ponto de vista legal, não existe algo que possa obrigar, nesse momento, a fazer o concurso, somente se vier a ser cancelado e não tiver motivo hábil, mas, do ponto de vista social, eu como cidadão, espero que seja marcado o mais rápido possível. Existe a possibilidade de alguém, ah, desisto desse concurso, eu quero o meu reembolso, isso existe? Sim, as pessoas, elas têm liberdade de desistir do concurso, é um direito que pode ser renunciável, ela pode pedir o seu reembolso, mas, só precisa fazer uma justificação hábil. Não porque o concurso foi suspenso por uma causa natural necessária para preservar a segurança e que o governo tomou a medida e que teve realmente o interesse público. Então, mais a pessoa pode se desistir e justificar, e se o motivo for justificado, se sentir prejudicada, ela pode pedir o seu reembolso. Bom, a característica principal desse concurso era ele estar próximo das pessoas, e muitos municípios iam receber essa questão, esses locais de prova. Algumas pessoas tiveram esse dispêndio com relação a isso, compra de passagem ou algo do tipo? Bom, a identização por dano material, o prejuízo, para poder você requerer isso, demandar isso, você tem que provar se foi dado causa aquele prejuízo. Quando estamos, eu repito, diante de uma situação em que houve, naturalmente, a necessidade de adiamento do certame. Então, as pessoas simplesmente não podem pedir uma indenização para o governo, porque gastou uma passagem, sendo que o governo federal não deu causa a isso. Eu não sou procurador federal, nem sou advogado do governo, mas a gente tem que dizer o que é legal, o que está na lei. E para poder você requerer o reembolso, perdas e danos, você tem que comprovar que houve o dano a você causado por outrem, por aquele que você vai pedir a indenização, o reembolso, o dano. E nesse momento não houve, o governo simplesmente adiou o concurso por um motivo muito claro, muito hábil, que foi essa tragédia que chocou todo o Brasil, o Maduro Grande do Sul. A principal recomendação é realmente esperar. Sim, temos que obedecer. Olha, o governo federal, o cidadão, as pessoas, as leis, elas são feitas, Tracy, para cuidar das pessoas, para prevenir, para cuidar o cidadão. E do mesmo jeito que o concurso unificado, ele foi feito para poder dar igualdade de oportunidades, também, qualquer medida que for tomada pelo governo federal, tem que estar em prol do interesse público, do cuidado com as pessoas. Então, esse adiamento foi cristalinamente legal, necessário, naquele momento, e teve a proteção da coletividade. Então, nós nos conscientizarmos de que isso foi necessário, esperar que logo, logo, eu acredito que ele deve estar aí, já com a data certa, para que seja feito, novamente. No mais, é focar nos demais concursos, segundo o semestre está havendo, são muitas oportunidades. Com certeza, aos concursos aí, que possam se dedicar e reivindicar. Eu sempre digo que nós, como cidadãos, como advogados, como TV, devemos reivindicar os nossos direitos, pedir, requerer, para que possamos ter a igualdade de oportunidade, a participação de todos. E é sempre assim, defender o que é certo, reivindicar o que tem que ser feito, e, com certeza, chegarmos aí ao bem comum, que é a defesa social, é a pacificação social. Doutor, a gente agradece demais a sua vinda aqui ao nosso estúdio, para esclarecer. São muitas perguntas, o senhor falou de muitas aqui, a gente agradece demais. E o senhor é sempre bem-vindo a voltar a esse espaço de comunicação. A três, sempre que agradeço, parabenizar o programa. Eu sempre digo que a imprensa, ela tem o dever de informar, e a informação, ela é um vetor de desenvolvimento social. Então, parabéns a todos. Eu desejo um bom dia, uma boa semana. A todos e a todas. O mesmo ao senhor, obrigada novamente.